Música Salve galera, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo aqui no meu canal não esquece de clicar aqui em baixo para se inscrever E também de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo Galera, hoje é muito diferente o vídeo que eu estou trazendo É um vídeo de ultra aberta do jogador Gabriel Freire, galo de briga Ele me mandou as partidas dele na ultraliga alcançando o ranking veterano nessa temporada Então já está bem avançadinho aí E trouxe esse time bem diferente O Gabriel ele é do time do Capivara Killers Eu estou usando uma camisa do Capivara Killers Mas eu juro que foi super coincidência Eu não ia gravar o vídeo do Gabriel hoje, ia gravar amanhã E eu peguei a camisa que estava no meu armário e quis usar Você não é tão especial assim Gabriel Não é por sua causa que eu me vesti hoje Coincidiu de eu estar usando a camisa do Capivara aqui E muito interessante esse time, muito diferente O Izzy de Galar aí, o time com comoou O Izzy de Galar é um time muito diferente do que estou acostumado O Izzy de Galar é um Pokémon caniante que fez questão de fazer funcionar Porque adicionou golpe nele um milhão de vezes Adiciona golpe, adiciona golpe, porque eles querem que o Pokémon funcione Ele já está com vento de fada, eu nem sei se o nome é esse do golpe Se é vento de fada, vento fadoso, sei lá o nome desse golpe de merda Ele aprendeu agora balanço violento nessa temporada, eu falei um pouco também E tem superaquecimento, e aí ele está com o Obstagoon e como Dois pokémons que eu não considero que tenham funções de usar como safe switch Que são muito arriscados, mas ele está usando sim E a ideia do time é o Izzy de Galar no lead O Izzy de Galar é uma fada que ganha de fadas E também ganha dos lutadores, que é fada Então basicamente ele bota o Izzy de Galar no lead para ganhar dessas coisas, esses problemas Às vezes ele fica satisfeito com a vantagem de energia Porque o superaquecimento é um porradão do Izzy de Galar Ele gera energia muito rápido, o superaquecimento normalmente dá vantagem de energia E aí pode ser que ele troque pro Obstagoon, dependendo de como tiver a partida E ele deixa o Komoo de close, porque o Komoo tem aquele corpo a corpo É muito difícil alguém segurar o corpo a corpo dele Se for neutro, o cara não segura Se for super eficaz, aí um abraço Se for neutro, já não segura Se for resistido, beleza Muito louco o time, porque o Obstagoon tem muita fraqueza pra fada Não tem nem o que fazer com fada E o Komoo também Então ele tem que garantir que se tiver fada O Izzy de Galar teria que ganhar desse Pokémon Como? Eu não sei Então bora lá pras partidas, ele me mandou aqui algumas Eu não entendi muito bem a ordem que ele me mandou aqui Mas vamos assistir essa porra e foda-se Pegou o Obstagoon, que bom, né? O Izzy de Galar é fada Ele ganhou do Obstagoon, o cara botou o Pidiote Vamos ver o que ele vai fazer É meio complicado, porque o Komoo ele não pode botar, né? Porque Pidiote é voador, Komoo não Vamos ver se ele vai tacar o golpe, botar o Obstagoon Deu o super aquecimento Ih, foda-se E tá mantendo Que merda, hein? Matou no peitão, bota o Obstagoon, né? Caraca, você deu o super aquecimento debufado, mano Você tá debufado? Por que você deu o super aquecimento? Gabriel, você não tinha que ter feito isso Primeira partida eu já sou conta Olha o quanto que tirou, tirou nada Tirou nada, Gabriel Por que você deu o super aquecimento debufado 30 vezes? Tá Porque aí, ó Eu sou contra, eu sou contra Beleza, virou o Switch Tá bom Chegou no Gabruzado Já vai ganhar um escudo Ah, você pode ver que o IV do Ives de calar dele é uma merda É sortudo Já voltou o Insta com Komoo, foda-se Chamou a Cresselia Garra de Dragão Você pode ver que aquele cara ali É, você vê que a Cresselia é psíquica, né? Vai dar super eficaz no rápido Mas os carregados da Cresselia são resistidos pelo Izen Vamos ver o que ele faz aí Tentou pegar um golpe, não foi Dá o balanço violento aí Acabou Aí a vantagem Essa aí acabou, essa aí acabou Mas eu sou contra a tua gameplay nisso Porque o super aquecimento debufa Ele tomou dança da pena, debufou de novo Mas aí já acabou É, pode xudar, pode fazer o que você quiser Pra ganhar isso aí Porque ele, é Ele vai ter que dar outro nó de grama aí nessa porra Xudou e dar outro balanço violento Realmente o Izen de Galá Esse balanço violento ajudou muito Na ultra ele Muito, muito, muito Dá super eficaz em Giratina Dá super eficaz em Treven Super eficaz em Cresselia Mewtwo de armadura Não aparece muito Mas realmente ajudou bastante O cara voltou de Obstagum Deu super aquecimento aí Perfeito E vai abrir a troca Pode vir de Deu under charge Você viu que ele não carregou tudo Ele não quis matar Gostei, gostei Por que que ele não quis Gostei? Jogou demais agora Agora eu retiro o que diz isso Ele não matou pra ele farmar E sair com garra de dragão E aí Dá na Cresselia Por quê? Porque ele ganha sem MP da Cresselia Então ele vai tacar primeiro com a Cresselia Jogou demais, jogou demais Agora ele jogou demais Já entendi Perfeito Ele ganha sem MP da Cresselia Deu corpo a corpo ainda Fez a graça Ele retira tudo o que diz No início da partida Jogou demais Muito bem jogado aí Porque se não Se ele não sai com a energia Cresselia dá um golpe e mata ele Entendeu? Beleza Jellicent Muito bom Mais uma melhoria do balanço violento Esqueci de comentar sobre o Jellicent Tá muito bom Não sei se ele vai tentar pegar no Obstagum Pode ser que tente pegar Fazer uma graça Acho que ele que tentou clicar ali Ainda mais que depois que já tirou vida Ou como o ovo faz pressão rápido É maravilhoso Beleza Ficou desvantagem de escudo Vamos ver se o segundo ele tenta pegar então Porque mano Ele tem que garantir que o Wizen fique livre Para livrar os pokémons de trás de um lutador Olha o cara mesmo trocou Vaca? E aquilo né O destino do cara é bom para Obstagum Vai tacar o superaquecimento E vai botar quem? Obstagum Beleza Não precisa estudar nada da vaca Nada Body Slam Vai tomar uns 3 aí Vai tomar 3 tranquilo Já deu talho logo Não mata esse talho Então vai dar para formar um pouquinho mais Beleza Gostei Gostei Mata tudo no peito Sai com energia E aí se voltar o Jellicent Ele vai ter aí o talho noturno para o Jellicent Perfeito Não precisa estudar E aí tem que ver se está na contagem Pidiote Tá Talho está certo galera Pidiote não vai farmar Porque ele não está com lufada Então ele não farma É farma, farma Mas aí também fica Cadê a vida né meu amigo Vou botar a câmera um pouquinho mais para cá Beleza Foda-se Toma esse dança das penas E aí tem que vir com o Easy né Porque eu como outro em match bem pior E como a pressão dele é muito rápida Então quando tu Jellicent não é ruim não Beleza Fui por o balanço Não mata Beleza Cara eu acho que pode deixar Deixa isso aí Vem de como Agora a pressão de rápido Que você vai fazer muito grande Eu não estudava não Perfeito Não tem problema Como vem E olha a vida do Jellicent Pressão no rápido Pode matar no peito isso aí O máximo que vai ser raio congelante Você nem sabe se tem E não mata Perfeito Muito bem jogado Gerenciamento de escudo E dá para dar farm down nesse pediote Acabou Muito bem jogado Chegou em dois golpes ainda Vem tranquilo Gerenciamento de escudo dele está muito bom Tapfini Não tem como matar o Tapfini Essa partida acabou Ele vai ter que torcer para o cara fazer uma besteira aí Ah essa partida chamava Mamei Lembrei Não tem o que fazer Acabou próximo As vezes acontece isso mesmo Não tinha o que fazer O cara está para o Tapfini Ele não podia estudar aquilo Ele tinha que ter vantagem de escudos Beleza Pegou o Mucky Mucky está bem complicado Porque na verdade Você tem dois pokémons que perdem para o Mucky Que é o Próprio O Izzy Que o match é bem médio Ele botou o Bistagum E ficou na vantagem de escudo Aquilo que ele me falou Esse match também não é muito bom Mas tudo bem que O Mucky normalmente só tem soco trovoada Então não tira tanto Se você vai dando talho noturno Ok Beleza Beleza Normalmente é soco trovoada E Dark Pulse Então o Bistagum Não tem o pior match do mundo Mas como ele já está com a vantagem de escudo Eu acho que ele já está bem satisfeito Com o que ele fez E tirou o Mucky do Izzy Beleza O Komou é muito hard counter do Mucky Tá galera Komou resiste todos carregados Me dá neutro Aqui você está não só dando no talho Beleza Próximo Buffou Muito bom Cara não chudava Mesmo buffado não chudava Ele chudou Deu insta Já vai pegar o segundo escudo Faz sentido porque como ele tirou um escudo Ok eu aceito Provavelmente ele tem uma coisa fraca Para o Bistagum E está buffado Então ele vai ter medo desse Bistagum Vamos ver o que ele tem fraco Ele tem fraco Beleza Deu um gol cruzado Realmente o Bistagum já deu um trabalho muito bom Foi um bem shield dele Ele deve ter dois pokémons fracos A lutador Talvez um metal Cara Farma de Weezing Shield danada Shield danada Sai com energia Superaquecimento Quebra crânio Filha da puta Tá Farmou de Komou Foda-se Warren Tá É Monkey Duplo gelo Legal mano Legal Legal Beitou Acabou É aquilo Komou Close combat Superficaz Mata qualquer coisa Lança não mata Fica com tipo um tracinho de vida Ele vai dar um undertap A gente já se mete Close combat O Lapras está com nada de vida Vai matar o Komou E também não tem energia no lápis Porque ele deu o quebra crânio O Weezing finaliza aí já Ah Mata um rápido Finalizou aí Bem tranquilo Próximo Giratina Olha isso O time inteiro dele ganha do Giratina O time inteiro Tá ligado Tem um match muito bom com o Giratina O pior seria o Komou Mas tipo Tá mantendo aí Vai dar um balanço violento Vamos ver se ele taca o Bistagum Em algum momento Dependendo Tentar pegar Não sei Não sei Olha Poder ancestral Vai pro segundo balanço Tentar pegar um escudo Acho que ele Se o Giratina estudar Ele deve botar Um shield não Meu amigo Que isso Ele deve estar esperando isso Botou o Bistagum Perfeito Por quê? Porque ele precisa puxar Ele precisa puxar Se tiver um lutador atrás Ou uma fada O quê? Ah Cobalion Tá Puxou o lutador Tá Espada Sagrada mata Acho que não tem muito o que fazer não E Komou E o Komou Mate um E o Easy Mate um Superaquecimento Vamos ver o que ele vai fazer Farmou pra caralho Tem que estudar isso aí Né mano Gume de pedra Regaça Não sei qual golpe O cara beitou Que vagabundo Chegou praticamente Doido Superaquecimento Vamos ver se ele shielda Shieldou primeiro Vai pro segundo Tá E vai ter que botar o Komou O Komou não tá dando no rápido Só não carregado Tá Botou o Komou Não shielda isso E vai pro farmdown Né Sai com energia O Giratina vai morrer no Garra de Dragão Tá Farmdown Farmdown no Giratina Perfeito O Cobalion tá morto também Farmdown Ele vai ter Close Combat Nossa Registiu Aí é o problema Porque não mata Em um Close Combat Né Tudo bem ele tá Close Combat Ficar debufado aí Porque de qualquer jeito Ele morre em um pro Regist De qualquer jeito Ele morre pro um Então Não tem porque inventar bait Vai estudar de qualquer jeito Então Não tem porque inventar bait Agora eu tenho que ver Como Canhão de Flash Foi pro Close Combat Também em Insta Não quer nem saber Beleza E aí voltou com o Yzen Pra dar o balanço violento E finalizar Você viu que ele não deu Insta Achando que o cara ia fazer o Cat O cara não fez o Cat Tá E como Oi agora Ah O cara errou a contagem pra caramba Esse cara errou demais a contagem Podia ter ganhado ali no Yzen Dando o balanço violento Mas Sei lá É O cara não fez Cat Depois fez tudo errado Beleza Finalizou muito bem O Yzen Galakka contra Budzolo E muito bom isso aí Muito, 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 muito bom O cara botou quem? Drapel Respondeu com o Obstagum God Esse match aí Na Ultra Drapel e Shadow Como ele trocou muito rápido Eu acho que vai tá bem favorável Esse match aí Tá O Drapel já tá quase com duas sludges Né mano Não pode estudar Ah Ele não tá de sludge Aí acabou Aí acabou demais Tá bem tranquilo Pode matar no peito Se bem que o Golpe Cruzado também não mata Não tem nem muito o que farmar Pode dar o Golpe Cruzado E depois sai com um pouquinho de energia Deu talho Beite de vagabundo E aí vai pro farmdown Tá Aquateiro mata Vai sair com mais energia Dando o talho Interessante, né Interessante É, mas é aquela questão, né É Buzz Wally Não vai fazer nada com o Buzz Wally É tudo resistido Tudo resistido, velho Tudo Deu talho aí Né Mas cara O Buzz Wally não vai fazer nada Com o Easing Nada E aí o cara voltou Tem o Wally Ele vai pro superaquecimento Né Sempre vantagem de escudo Balanço violento Safado Vai pegar um bait Ai Caralho Que cara Corajoso E é que o Wally Só vai dar dano No Terremoto Quer dizer Terremotas purificais No caso Né Nossa O cara não shielda Né Tá Ele shieldou E vai botar o comum Vai pro farmdown O lance da neutro É Terremoto da super Lanço da neutro Não tem muito o que inventar Mata no peito O problema é que o Oren Vai chegar em dois lances Chegou agora Não chegou Nossa God Vai pro garra de dragão Fazer a pressão Nesse Buzz Wally O problema é Pra matar o Buzz Wally Tem que dar o O O Overhit Ah Mas o Buzz Wally Também tá Tá Pamunhando Se o cara não shieldar Isso aí Tu mata ele no Balanço Violento Agora ele mata No Balanço Violento No caso No farm Cara o Buzz Wally Não tira nada Ele vai te dar Estocada 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 Resistido 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 Olha esse dano Quinta aí o Buzz Wally Obrigado Travenant Maravilhoso Tá tomando bastante dano Pro Travenant Mas o Balanço Violento Dá um up bem legal Cara Talvez Acredito que ele troque Também aí Pra Obstagum Tentou pegar um Bola de sombria Não trocou O cara manteve Deu o Balanço Deu o Balanço Deu o Balanço No Obstagum Por quê? Porque o O Komou Também faz uma pressão De rápido Muito grande No Travenant Tá O Travenant Deu outro Balanço Deu o Balanço Deu o Balanço No CMP Ele já deu o talho Acredito eu Beleza Esse cara Não tem resposta Pro Obstagum Nossa Ele tem o Auron Tem gelo Buffou ainda Obstagum Tá Não é gelo O Stilix Pegou o talho Né Mas O problema é a pressão De rápido Do Obstagum E o Stilix Não mata no carregado Tá fudido Esse Stilix Mano Esse cara Time muito ruim Porque ele não pode dar presa Tá ligado E se tiver mastigada Também não pode Nossa Adeus Stilix Tá Mastigada Talvez nessa vida mate Mas olha o que aconteceu Com o Stilix Não matou Nossa Ele vai farmar o Stilix Nossa E aí ele tem o Komou Que faz pressão E mata o Eu vim de Komou Tranquilamente Faz pressão E mata o Trevenant E acredito que o último dele Deve ser alguma coisa Também fraca Obstagum Talvez um gelo Sim mano Shudou bola Ele não vim de Komou Me enganei E aí ele pegou Stamfisk Mais uma coisa fraca Lutador né Trevenant Duplo Duplo tanque Tá É Faz o superaquecimento A super eficaz Isso mata o Stamfisk O Stamfisk Tem que dar terremotos Também Shudou Perfeito É o que ele quer Ele não vai shudar nada Agora Tentou pegar alguma coisa Aí não entendi Não precisa shudar nada E aí ele dá um Close Combat E mata o Stamfisk Tranquilamente Shudou o terremoto Pra garantir Mas dá um Close Combat E é um abraço Tá Não tem mais o que fazer Pode farmar um rápido Aí Não tem a morte Pode dar dois rápidos Na verdade Um Dois Ixi Perfeito O cara voltou com o Trevenant Ele já deu garra E ele vai chegar ainda No Close Combat Que falta só uma GG Muito bom O Komou De Closer Muito bom Cara Gameplay diferente Ele pegou aí O Rank Veterano 2514 Muito bem Gameplay bem diferente Do que a gente está acostumado Eu considero o Easy de Galay Um ótimo Off meta Off meta É bem interessante O Komou Também é interessante Porque ele Muitas vezes ganha Dos seus counters Se pegar um gelo Um lar Se ele tiver O Close Combat Ele vai dar um regaço Stamfisk Metais Em geral Ele dá um regaço Ele pode ser resistido No rápido Mas é um regaço Bem interessante E bem diferente Parabéns Pela criatividade Se você tiver inventado Estima Acredito Que tenha inventado Parabéns É bem legal mesmo Bem diferente Eu gostei pra caramba De ter assistido Não estou acostumado Com esse tipo de material Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se ainda não se inscreveu No meu canal É só clicar aqui embaixo E vão ter outros vídeos Aqui do lado Para vocês assistirem É isso Valeu Muito obrigado E até a próxima